E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo Muitos do meu canal. Vamos lá, né? Estilo é importante, personalidade é imprescindível, quando a gente se afasta de alguma coisa. E isso você tem. Obrigado senhora, desculpa qualquer coisa. Não é questão de perder desculpas, garota, é questão de entender o que eu quero te dizer. As mulheres querem sentir que estão vestindo roupas que dão poder, que vão transformar elas em algo maior do que elas são. As roupas da mulher que vão empoderar as mulheres e trazer para elas a confiança necessária para conquistar o que elas quiserem. Entendi. Você pode falar que entendeu, mas não entendeu porcaria nenhuma. Lembra? Fala do Kakashi. É isso que eu estou falando antes de responder. Sim senhora. Então essa mulher da Blair, que ela deve ser consultora ou algo assim. Ela parece saber bastante sobre roupas. Eu nunca parei para pensar que roupa podia ter poder para alguém. Eu achei que o objetivo era deixar a gente bonito, sei lá. Essa é a Rochane. Rochane. Esse nome não me é estranho. Ah. Aquela garota que o Natan me apresentou. Ah. Tá. Ela era uma modelo igual ele. Pior que eu vi ela de lingerie aquela noite. Eu fui com ela até o camarim. Ela agradeceu por alguma coisa ou até disse que estava devendo um favor para mim. Nossa, mas ela está tão diferente. O cabelo dela era comprido e loiro. E por que caramba ela está com uma chupeta na boca? Eu prometo que vão me esforçar bastante. Então vai. Respera fundo e entra de novo. Não se esqueça da palavra mágica. Na essência. Exatamente. Será que valia a pena chegar mais perto para ouvir o que elas estão falando? Queria dar uma olhada nessa mulher. Quem será que ela é? Ah, vamos lá. Ela está ficando a Rochane. Ela nem vai perceber que eu estou aqui. Será que eu consigo ouvir melhor? Eu não tenho muito tempo. Então acho bom você acertar essa próxima. Você precisa dominar o percurso. Você precisa dominar o percurso. É o básico. Quando você estiver desfilando na passarela, sua cabeça precisa estar focada. Não dá para ficar pensando se vai escorregar com as câmeras, holofotos e outras coisas banais. Quando uma mulher desfila, ela deve pensar na força que ela transmite para todas as outras que estão vendo. Você não está andando. Você está empoderando milhares de mulheres que precisam sentir essa energia dentro delas. Se você não passar essa confiança na sua face, no seu corpo e principalmente, no seu olhar, então não adianta nada. A mulher que é mais que uma marca é um estilo de vida. Quem usa nossas peças quer fazer parte do que nós representamos. E você, garota, é nossa vitrine. Se você não demonstrar a nossa verdade, ninguém vai ver. A empresa segue seus passos. Caramba, a mulher faz muitos cursos aqui. Acho que até eu fiquei com vontade de desfilar depois dessa. Será que ela é coach? Não já ouvi falar de pessoas que treinam os outros para chegarem a um sucesso. Talvez a Roxana esteja treinando isso. Não, ainda não é isso. Desculpa. Não tenho mais tempo. Preciso resolver algo com o Nathan antes dele sair. Hoje você vai ficar aqui pensando em tudo que eu falei. Não adianta o exterior se você ainda não consegue entender a essência. Ok. Amanhã tentaremos novamente. Até amanhã, senhora. Ai, preciso sentar. Opa, ela tá indo pra cá. Oi, posso sentar aqui? Claro. É. A Roxana tá bem estranha. Bem diferente. Você é com o amigo do Nathan, né? Isso. A gente já até desenvolveu um pouco daquela... Desenvolveu um pouco aquela noite, né? Bom, ir com você no camarão e conversar com você só de lingerie foi um excelente desenvolvimento. Bobo. Vamos fazer assim e pronto. Mas não pensei que ia ver você aqui assim. A festa até entendo, mas por que hoje? Eu vou esperar o Nathan. Depois do trabalho a gente vai trocar uma ideia. Nossa, verdade. Nem pensei nessa possibilidade. Que burra. É que eu nunca tinha visto você aqui. Verdade. É a primeira vez que eu venho. Normalmente a gente se encontra em outros lugares. Pra ele chamar pro trabalho dele é porque a coisa tá ficando séria, então. Você tá pensando demais. Não é nada disso. Ah, então tá. Mas vocês fariam um bom parco? Aliás, você deve saber, claro. A sua revista e a Blurk não se estão tão bem assim. Sério? Sabia disso, não. Verdade. Uma marca de roupas que anunciaram a sua revista. Ela é a nossa maior rival. Nossa, o que eu digo é da Blurk. Eu não tenho nada contra isso pessoalmente. Mas eu trabalho aqui, né? Então é isso. Tem uma jornalista na sua revista que queria até publicar coisas sobre a Blurk. Mas acho que ela não conseguiu. Mas olha, eu não quero jogar essa conversa falando de trabalho. Sério? O que você quer falar? Opa. Momento, Thami. Deixa eu pensar. Ah. O que você achou de mim? Pergunta é essa. Sem a peruca é, sei lá, mais normal. Achei você lindo daquele dia na festa e hoje também. Você não tem... Você não tem nem vergonha de falar um negócio desse assim? Ficou até um pouco sem jeito de ouvir. Você é quem perguntou e agora fica com a vergonha? Não achei que você ia falar um negócio assim. Achei que nem ia ter coragem de responder. Eu sou um garoto crescido. Eu não tenho medo de nada. Tá legal? É. Vi de... Marco. Estou tentando ser divertida, mas a verdade é que eu não sou tão boa assim pra conversar. Na festa, você percebeu a minha descolada. Eu tava alta aquela noite. Depois que eu desfilei, eu entornei o caneco. Mas eu fico um pouco mais corajosa. Tá explicado. Normalmente a chefe pede pra gente interagir com o pessoal. Bem, normalmente eu dou aquela virada pra aguentar. Eu faço a garota propaganda da empresa, né? É bem cansativo. Você viu durante meu treino, né? A chefe é bem séria no trabalho dela. Então, olha só a chefe. Eu tava tentando de ver quem era ela. Percebeu bastante o desfile e tudo. Com certeza. Ele é a dona da Blurk. Sério? Ele é a dona? Sim, a própria. O nome dela é Verônica. E ela te treina assim, pessoalmente? Sim, a senhora gosta de acompanhar tudo diretamente aqui na empresa. Cada coleção de roupas tem seu tema, seu desfile, seus eventos exclusivos. Ela monta tudo. Ela monta tudo isso e acompanha. Que trabalheira. Mas é super divertido. Se bem que eu não tô indo tão bem quando eu gostaria. Estava ouvindo os comentários dela. Alguma coisa sobre o olhar de personalidade. Palavra é presença. Ah, é verdade. Porém que eu não entendi o que ela quer dizer. Eu tô fazendo o que eu posso. Só que, sei lá. Eu não mando nada dessas coisas, desculpa. Tranquilo. Não ia pedir dicas de passar a pra um jornalista. Mas mesmo assim, talvez eu possa te ajudar com alguma coisa. Não sei. Eita, momento thumb. Esses momentos thumb aparecendo. Será que ela quer dizer com aquilo? Toda essa questão de presença. Eu decidi ser modelo porque eu pensei que levava jeito pra isso, sabe? Eu tenho meu estilo, a minha personalidade. Ela falou bem disso. Que você tem personalidade. Então, o que será que eu tô fazendo de errado? É duro saber. Olha, eu falo de trabalho de novo. Tá de boa. Se é sobre isso que você quer falar, eu não me importo. Mas não era sobre isso. Sendo sincera, eu queria era sombrar você e ver que tipo de cara você é. Quer me entrevistar? É isso? Falando assim, eu pareço maluca, né? Mas seria mais rápido mesmo. Até o Nathan sair por mim, a gente pode conversar de boa, pelo que você quiser. E se cada um fazer uma pergunta? Se você não acha loucura, topo. Mas eu começo. Mas vamos primeiro. Tá bom. Você tá sério com alguém? É uma pergunta bem direta. Você é uma entrevistadora que não amasseu o alvo. Será que é uma boa hora que eu já tô de rolo? Vai parecer que eu tô deixando o carro que eu não quero nada com ela. Não sei se eu queria fechar todas as portas já. Mas mentir também assim na caruda. E agora? Ah, vamos falar a verdade. Tô de rolo com uma garota já. É uma série. É uma série. Assim, de minha parte, é sério, né? Espero que ela me leve a sério também. Com certeza. Você parece um cara direto. Não tem por que uma garota fazer isso com você. Na verdade, a gente tem que confiar na pessoa que a gente gosta também, né? Isso aí. Se eu não fazer a sua parte, não tem por que acontecer um lance negativo, sabe? Verdade. Valeu. O que é isso? Espero encontrar o meu príncipe encantado um dia também. É, Char, tenho certeza. Aliás, eu não lembro seu nome agora. Por favor, desculpa. Tá. Eu sou o Rochari, tá? Lembrado. Não é que eu queira ficar te julgando, se conhecer, mas tem uma coisa diferente sobre você. Ih, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão. Como assim? Sei, você é só meio misterioso. O que isso quer dizer? Não dá pra explicar. Eu sei que você vai me achar louco de falar isso assim, mas é que seus olhos... Ih, de novo. Seus olhos parece que tem uma energia diferente. Quando eu fixo neles, é como se eu visse uma voz me chamando. Hã? Eu sinto um aperto no peito igual quando a gente lembra de alguma coisa de quando a gente era criança. Tudo isso só... Tudo isso só de olhar pra mim? Você tá bem, Rochari? É estranha, mas é incrível também. Será que é isso que a verdade que eu tava querendo dizer? Não sei que eu ia usar isso em uma... Em alguém só com os olhos? Você tava certo quando diz que ia parecer loucura? Hã? Garota, terminei com nada. Ele quer falar com você antes de sair. Desculpa, tudo bem. Pera aí. Deixa eu pegar minha chupeta. Desculpa por esse final meio estranho. Acho que você me ajudou a perceber uma coisa muito importante. Tudo bem. Não é isso. Não sei o que eu fiz. Não vou lá ver o que o Nathan quer, mas eu prometo que vai ser rápido. Não vou segurar ele muito. Valeu. Você acha que... Tudo bem se a gente saísse um dia? Sair? Só nós? É. Eu queria continuar a nossa entrevista. O Nathan parece uma garota super bacana, além do que ela vai ficar cada vez mais famosa com o crescimento da Blurk. Um tempo que eu não saí com ela. Eu tô com você. Você é boa de papo mesmo falando que não é, Roxane. Vai ser divertido conversar contigo. Obrigada. Eu não... Eu não preciso exagerar. Eu só falei que veio na minha cabeça. Ah, e não precisa se preocupar que é só um encontro entre amigos. Não esquente, eu sei. Não tava pensando em nada disso. Então tá. Melhor deixar essas coisas claras bem cedo. Verdade. Então fica certo assim. Olha, você é o cara. Agora eu vou lá. Beijo. Beijo. Rogério comecei a ser uma pessoa bem diferente na festa. Ele é uma modelo. Mas é tão acessível. Quem dera todas as pessoas famosas fossem assim. Humildes e bacanas. O chefe podia beber um pouco dessa água aí. Eu ainda não acredito que consegui esse emprego. Deu a chance de conhecer tantas pessoas interessantes assim. Se eu ainda vivesse na minha cidade, eu... Ixi. Já começou. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Já deu tempo demais. Se você gostou do vídeo curto, comente, compartilhe. Inscreva-se se não é inscrito. Vamos ver-nos no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.